Olá, companheiros e companheiras que vão ser candidatos do nosso Partido dos Trabalhadores do PT nesse ano de 2012. Antes de mais nada, quero saudar e dar um grande abraço fraterno a cada um de vocês, em cada um dos municípios do nosso país, desde os pequenos, dos médios, dos grandes municípios. Quero saudar também aqueles companheiros e companheiras que serão candidatos a vereadora, a vereadora, a vice-prefeito, em outras alianças partidárias com quem o PT apoia nesse momento. A disposição de cada um de vocês de ser candidato, a disposição de cada um de vocês de querer assumir o mandato de vereador ou vereadora, de prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, é fundamental para a continuidade da construção do PT e para o avanço das mudanças que vêm sendo iniciadas no governo da presidenta Dilma, dando continuidade aos oito anos do governo do presidente Lula. Quero conversar com cada um de vocês sobre a importância do tema da saúde nas eleições municipais. Todo mundo sabe que a saúde é uma das grandes preocupações da nossa população hoje. Qualquer pesquisa em nível federal, estadual e municipal tem apontado a saúde como ou tema prioritário ou um dos temas prioritários da população. Isso tem a ver em parte porque o Brasil resolveu outros problemas, como o tema do emprego, da inclusão social, da inflação, da retomada dos investimentos na área da educação. Isso tem tudo a ver com o governo do presidente Lula e com o governo da presidenta Dilma. Isso tem a ver também com mudanças no nosso país. O Brasil é o país que mais envelheceu nos últimos dez anos. Isso traz novos problemas de saúde para os quais o SUS tem que se reorganizar. O Brasil superou barreiras em número de acidentes de carro e de moto no nosso país. Hoje, de 30% a 35% dos leitos dos prontos-socorros, das UTIs, estão com pacientes vítimas de acidentes de carro e de moto, fruto da urbanização do nosso país. O Brasil passou a viver novos problemas de saúde que nós não tínhamos há dez anos atrás, como a epidemia do crack e de outras drogas, que começa a ter presença não só nas grandes cidades, nos municípios médios, mas também nos pequenos municípios do interior do país. Essa avaliação que a população faz também tem a ver, em boa medida, que o SUS precisa cada vez mais se reorganizar e ter a qualidade do atendimento como obsessão do Sistema Único de Saúde. Uma parte dessa avaliação feita pela população tem a ver, às vezes, com a baixa qualidade de atendimento, um compromisso reduzido dos serviços de saúde com o cuidado da população, em algumas situações com a não humanização dos serviços de saúde e é um tema que tem que ser perseguido por cada prefeito, cada prefeita, cada vereador e cada vereadora no nosso país. Os municípios são decisivos na melhoria da saúde da população. O nosso sistema, o SUS, é o maior sistema público do mundo. Os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, os nossos municípios são decisivos para a melhoria da saúde da população. O Brasil tem um desafio que só ele assumiu dentro dos países que têm mais de 100 milhões de habitantes, que é buscar levar saúde pública, gratuita e de qualidade para toda a sua população. Nenhum outro país do mundo, da nossa dimensão, assumiu esse desafio de levar saúde a toda a população. Mas o Brasil tem outros desafios ainda em relação a isso. Que é um dos grandes países que tem sistemas nacionais públicos, é o único que tem uma estrutura de três níveis de governo e é onde o município, aquilo que é coordenado pelo prefeito e pela prefeita, aquilo onde o vereador e a vereadora têm um papel decisivo no acompanhamento, é um eixo fundamental, é um ente fundamental na organização dos serviços de saúde. Nenhum dos outros países que têm sistemas nacionais públicos têm três níveis da federação como nós temos. Por isso que a saúde é o grande tema numa eleição municipal e o candidato do PT, a candidata do PT tem que assumi-lo como um tema prioritário. A grande preocupação da população hoje em relação aos serviços de saúde é a demora no atendimento. É o que nós chamamos da dificuldade no acesso aos serviços de saúde. seja da atenção básica, nos bairros mais perto onde as pessoas vivem, seja dos problemas de média e alta complexidade, são os exames complementares que as pessoas têm que fazer, ou seja a demora nos serviços de urgência e emergência. Por isso que é fundamental acompanhar as políticas do Ministério da Saúde e do governo da Presidenta Dilma, que buscam reduzir esse tempo de demora e garantir uma qualidade do atendimento à população. O Ministério da Saúde, em 2011, tomou uma decisão que cada vereador, cada vereadora, cada prefeito e prefeita tem que acompanhar, que é um incentivo de qualidade para atenção básica. Cada equipe que atende nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos bairros em cada município do país, de acordo com o desempenho do atendimento que vem a fazer, pode receber o dobro de recursos do Ministério da Saúde. 71% dos municípios brasileiros aderiram a esse programa. Acompanhe, discuta, avalie se o seu município aderiu, quantas equipes poderiam aderir, como que está o funcionamento do incentivo da qualidade na atenção básica no seu município. O Ministério da Saúde fez um primeiro repasse de recursos e nós vamos acompanhar com sistemas de informação, com parcerias com universidades, que farão avaliação da qualidade do atendimento nas unidades básicas de saúde do seu município. E de acordo com o desempenho de qualidade das equipes, o recurso que o Ministério da Saúde repassa pode ser dobrado, ou seja, 100% de aumento desde que atenda bem a população. Um dos indicadores de avaliação desse programa é a satisfação do usuário, o que a comunidade, o que o bairro acha e acredita da sua equipe. Pense no seu programa municipal como criar regras no seu município que aproveite esse recurso do Ministério da Saúde e remunere de forma diferente, crie um índice de produtividade, crie uma forma de incentivo para que a unidade básica de saúde daquele bairro receba mais e atender melhor a população. Pense no seu programa municipal como ter uma forma permanente, independente do Ministério da Saúde, de pesquisa, de ouvidoria, de avaliação permanente do trabalho das equipes de saúde. Tem algumas questões que nós temos exigido para a unidade básica de saúde participar desse programa. Uma delas é que em cada unidade básica de saúde esteja à vista, à mostra para a população saber qual é o horário que o médico tem que atender, qual é a equipe que acompanha o seu bairro, quais são os procedimentos que são feitos naquela unidade, qual é a forma da comunidade poder avaliar o trabalho e o atendimento das equipes de saúde. Pense na possibilidade de implantar isso em todos os seus municípios e ser uma proposta de campanha dos nossos candidatos a prefeitos, candidatos a prefeitas, vereadores e vereadoras. Uma das iniciativas do Ministério da Saúde para melhorar o atendimento à saúde onde as pessoas vivem, levar a saúde mais perto de onde elas moram, é a construção de novas unidades básicas de saúde. Já são mais de 2.100 unidades em construção pelo PAC-2 e depois de 2013 nós vamos selecionar mais mil unidades básicas de saúde. Com a ideia de que o serviço que está lá no bairro, sobretudo nos bairros mais pobres, tem que ter condições de trabalho para os profissionais de saúde, para os trabalhadores, tem que ter condições de trabalho para o conjunto dos servidores que acompanham os agentes comunitários de saúde, tem que ter condições de acolhimento de forma adequada para as pessoas serem atendidas nessas unidades básicas de saúde. E por isso, pense na sua campanha discutir como que está a realidade das unidades básicas de saúde do seu município e como que ele está aproveitando a oportunidade que o Ministério da Saúde tem dado de construir novas unidades básicas, de reformar quase 15 mil unidades básicas de saúde no nosso país e de ampliar aquelas que precisam ser ampliadas para serem estruturadas para resolver lá no bairro a maior parte dos problemas de saúde. Um outro eixo fundamental que pode reduzir o tempo de espera das pessoas para o atendimento à saúde de qualidade são os serviços de urgência e emergência. Nós criamos as UPAs 24 Horas, que vieram preencher uma lacuna que tinha na rede de serviços de saúde. Aquela lacuna que existia de pessoas que durante o fim de semana, durante a noite, sentiam algum problema de saúde e tinham que correr até o pronto-socorro, até um hospital, para resolver problemas que poderiam ser resolvidos em serviços fora do hospital. Por isso que as UPAs 24 Horas, elas funcionam de segunda a segunda, 24 horas por dia, e servindo como um atendimento pré-hospitalar, reduzindo a lotação dos hospitais e fazendo com que as pessoas tenham os seus problemas resolvidos mais perto de onde elas moram. Onde as UPAs 24 Horas já estão em funcionamento, 97% dos problemas foram resolvidos na UPA 24 Horas. Ou seja, de cada 100 pessoas que precisavam ir para o pronto-socorro, apenas 3 continuaram indo para o pronto-socorro. Com isso, reduzindo a lotação dos pronto-socorros e melhorando o atendimento mais perto da casa das pessoas. O Ministério da Saúde, através do PAC-2, vai até 2014 construir mais 500 UPAs 24 Horas. Acompanhe se o seu município já entrou no programa, quais são os bairros onde poderíamos ter novas UPAs 24 Horas, quais são as oportunidades que o seu município poderia aproveitar a partir desse programa do Ministério da Saúde. Um outro serviço essencial para a urgência e emergência é o SAMU, que não é só distribuição de ambulâncias, é entregar um serviço completo à população. O atendimento de qualidade no SAMU começa quando a pessoa liga para o 192. Lá é um profissional de saúde que atende o telefone, que já orienta qual é a ambulância adequada, orienta os primeiros tratamentos, orienta inclusive se tem que ir a uma ambulância tipo TI, receber a pessoa e já define qual é o hospital onde essa pessoa deve ser atendida. O Ministério da Saúde tem buscado expandir o SAMU para todo o Brasil, através dos SAMUs regionais. Procure saber se o seu município aderiu ao SAMU regional e procure defender a importância de que a sua cidade tenha acesso ao SAMU regional. Uma outra mudança importante no tempo de espera são o que nós chamamos de cirurgias eletivas. O Ministério da Saúde criou uma oportunidade para os municípios participarem de mutirões de cirurgias eletivas daquilo que mais preocupa a sua cidade, a sua população. Só em 2011 nós aumentamos em 40% a realização de cirurgias de catarata no país. Às vezes a sua cidade tem como principal problema cirurgias de ortopedia, cirurgias vasculares, cirurgias digestivas que às vezes podem ter um grande componente da sua população na fila de espera. Procure saber se o seu município participa desse programa e proponha que ele possa participar desse programa a partir da eleição municipal. Um outro componente importante no campo da saúde é o tema do crack e das outras drogas. O Ministério da Saúde tem feito um grande esforço para termos uma rede de atendimento aos usuários de crack e de drogas. Quem deve avaliar se a pessoa precisa ou não de uma internação? Quem deve fazer a buscativa das pessoas que estão na rua em locais não adequados são os profissionais de saúde. Cabe à polícia militar buscar quem são os traficantes. E cabe aos profissionais de saúde procurar as pessoas que estão na situação de dependência química e oferecer para elas a oportunidade do tratamento e a reconstrução do seu projeto de vida. Nós vamos até 2014 ter mais de 300 consultórios na rua com profissionais de saúde trabalhando em horários alternativos buscando as pessoas que vivem na rua e oferecendo para elas um tratamento não só em relação ao crack e às drogas, mas outros problemas de saúde que elas possam ter. Nós vamos ter unidades de acolhimento onde as pessoas possam ficar internadas às vezes por um período mais prolongado ou porque elas estão distantes da relação com a família ou precisam reconstruir suas relações sociais ou que precisam ficar por um período mais prolongado internadas para reconstruir seu projeto de vida sua qualificação profissional as unidades de acolhimento nós teremos em cada canto do país com apoio do Ministério da Saúde. Nós estamos construindo também os CAPES 24 horas são centros de atenção psicossocial especializados para álcool e drogas 24 horas por dia e o fundamental é construir uma rede de serviços diferentes para necessidades diferentes das que as pessoas têm com a dependência da droga. Não existe um perfil único do usuário do crack a ideia é que existir um perfil único está ultrapassada por isso nós temos que ter serviços diferentes para realidades diferentes em relação às pessoas que estão na dependência química. Uma cidade pode ser avaliada da forma como ela cuida das suas gestantes e das suas crianças. As gestantes são portadoras de vida e as crianças são portadoras do futuro da sua cidade. Por isso que o Ministério da Saúde criou a Rede Segonha que é um conjunto de ações que começam lá no pré-natal que em geral é feito por todos os municípios passando pela assistência ao parto por cuidar das gestantes de alto risco até o momento do nascimento e o cuidado da criança até os dois primeiros anos. Cada um dos municípios podem participar da Rede Segonha. Os pequenos municípios que em geral têm responsabilidade apenas pelo pré-natal podem aderir ao pré-natal da Rede Segonha. Com isso receberão incentivo do Ministério da Saúde para cada gestante que comece o pré-natal antes dos três primeiros meses. Quanto mais precoce o pré-natal melhor pode ser o desenvolvimento da criança e os cuidados com essa gestante. É fundamental que os municípios do PT assumam um forte compromisso com o pré-natal de qualidade às suas gestantes. Na Rede Segonha nós criamos também o Vale Transporte o Auxílio Deslocamento. Aquela gestante que às vezes para realizar o seu pré-natal ou ir para a maternidade precisa de recursos para realizar todas as suas consultas têm o apoio agora do Ministério da Saúde na parceria com a Caixa Econômica Federal onde tem um auxílio a cada deslocamento desde que cumpra o conjunto das consultas do pré-natal. Acompanhar a realidade de cada gestante o pré-natal de cada gestante tem que ser responsabilidade do prefeito e da prefeita. É isso que pode garantir com que essa que é uma portadora de vida tenha um atendimento humanizado. As cidades médias, as cidades maiores que têm maternidades, maternidades de alto risco têm um papel decisivo também na Rede Segonha. Pegar recursos do Ministério da Saúde para a reforma das maternidades para a construção de novas maternidades para a melhoria do trabalho dos seus profissionais para as casas da gestante do bebê que são unidades da Rede Segonha que recebem as gestantes que ainda não estão em trabalho de parto mas que não podem voltar para a sua casa e com isso têm a chance de um parto mais seguro se ficarem abrigadas na casa de gestante do bebê. Construir os centros de parto normal que estimulam um parto humanizado estimula o parto normal humanizado com qualidade, com direito ao acompanhante das gestantes. Um prefeito e prefeita do PT tem que fazer com que os direitos que as gestantes têm aconteçam no seu município. Toda gestante tem o direito ao acompanhante durante o trabalho de parto, parto e puerpério toda gestante tem o direito de saber aonde vai ser a maternidade que vai ter o parto e a Rede Segonha garante recursos e incentivos financeiros para os municípios poderem realizar essa tarefa que cada município deve assumir. Além disso, a Rede Segonha acompanha a criança até os seus dois primeiros anos de idade. O desenvolvimento dessa criança os cuidados iniciais o diagnóstico precoce de se essa criança tem alguma deficiência intelectual física, alguma deficiência que possa impactar no seu desenvolvimento a inserção dessa criança desde o começo na nossa rede do Viver Sem Limites que é um programa específico do Ministério da Saúde MDS, Direitos Humanos para construir uma rede de atendimento às pessoas que têm qualquer tipo de deficiência no nosso país. A participação da Rede Segonha também é reforçar os direitos que as mulheres têm todos os direitos reprodutivos e sexuais o direito a um parto com qualidade e o direito a criança se desenvolvendo já no começo da sua vida. Inclusive o Ministério da Saúde através da sua ouvidoria ativa vai ligar para cada gestante desse país a pesquisa que a Fundação Perseu Abramo mostra onde um quarto das nossas gestantes relatam algum tipo de violência durante a assistência ao parto na rede pública de saúde ou violência verbal ou negligência em relação aos seus direitos ou um atendimento de baixa qualidade por isso que o Ministério da Saúde através da sua ouvidoria da Rede Segonha vai ligar para cada gestante do país para saber como é que foi a qualidade do atendimento ao parto se seus direitos foram garantidos é fundamental que um prefeito ou a prefeita do PT assuma desde o começo da campanha o compromisso em fazer com que suas gestantes e suas crianças terão todos os seus direitos garantidos na sua cidade. Uma política de saúde inclusiva que entende e respeita as diferenças tem uma responsabilidade fundamental que é termos uma rede de atenção à saúde integrada com a assistência social para as pessoas com deficiência. O programa Viver Sem Limites atua em todas as frentes da prevenção, do cuidado, da reabilitação das pessoas com deficiência. Da prevenção já no diagnóstico precoce. Desde o teste do pezinho oferecendo à sua população todos os exames que nós temos já estabelecidos no Sistema Único de Saúde e que nós temos conhecimento na medicina para o diagnóstico precoce de problemas que as pessoas podem ter de deficiências físicas ou deficiências intelectuais. Uma inclusão precoce nos serviços de saúde. Já na Rede Segonha, nos dois primeiros anos, com qualidades nos serviços. Criar centros de referência para a reabilitação física, intelectual, auditiva e visual no seu município, na sua região. Garantir transporte em saúde seguro para as pessoas com deficiência, com acessibilidade, com adaptação, para que essas pessoas não sofram, às vezes com a limitação de não conseguir procurar um serviço de saúde porque não tem como chegar a ter serviço de saúde. E fundamentalmente, como prefeito, integrar o conjunto das ações. Uma pessoa com deficiência precisa de atendimento na área da saúde, que não é só atendimento médico, do conjunto da equipe da saúde. Precisa de diagnóstico precoce, mas precisa de um conjunto da rede de proteção social integrada. Assistência social, área da educação, área da qualificação profissional, a inserção no mercado de trabalho. O próprio município pode ser um fator decisivo para a inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Por isso, é fundamental que o prefeito assuma esse tema como um tema integrado, do conjunto das secretarias da sua prefeitura. E essa capacidade de coordenar as ações só um prefeito e só uma prefeita pode ter no município. Um dos grandes desafios para estruturar os serviços de saúde na sua cidade, sobretudo os pequenos municípios na região norte e nordeste do país, ou nos bairros mais pobres das grandes cidades do nosso país, é a fixação de médicos para o sistema único de saúde. Por isso que o Ministério da Saúde criou dois programas que buscam contribuir com essa realidade. Só que eles dependem do município para acontecer. Um é a regulamentação do FIES, que é o crédito educacional que o MEC garante para qualquer profissional se formar em medicina. Todo médico que já se formou, que está se formando em medicina, se ele for trabalhar para o SUS num pequeno município do interior, ou nos bairros mais pobres das grandes cidades, o tempo que ele trabalhar para o SUS na atenção básica, ele vai descontar da dívida que ele tem com o FIES. Agora, essa ação tem que ser uma busca pelo prefeito. Ele tem que buscar os profissionais que se formam na sua região, nas faculdades com os recursos do FIES, tem que buscar as faculdades da sua região, a lista dos alunos que estão no FIES, busque esses dados no MEC e atrair esses profissionais para o seu município. O segundo programa é o PROVAB, que é o Programa de Valorização da Atenção Básica. Através desse programa, o médico ou a médica, depois de formados, o tempo que eles trabalharem na atenção básica, nos pequenos municípios do interior, ou nos bairros mais pobres da grande cidade, se eles trabalharem um ano sob supervisão do Ministério da Saúde e de instituição de ensino, ele vai ganhar pontos na hora de prestar a prova da residência, a chamada prova da especialidade, valorizando quem se dedicou ao SUS nos municípios que mais precisam. Agora, esse programa depende da adesão do município. É o prefeito que adere ao Ministério da Saúde, que fala quais são as unidades básicas de saúde que receberão esses médicos, que ajuda a organizar a estrutura e os critérios de seleção para esses municípios. Por isso, que depende do prefeito e da prefeita do PT em atrair para o seu município esses médicos que participam do PROVAB. Na saúde, tem um ditado fundamental que é sempre melhor prevenir do que remediar. Por isso que o Ministério da Saúde criou o programa Academias da Saúde, como são recursos do Ministério para os municípios, para que eles estruturem equipamentos de atividade física próximos às unidades básicas de saúde. Nas prefeituras do PT, onde esse programa já está em funcionamento, nós tivemos um impacto muito importante na redução de hipertensos, de diabéticos. Pessoas pararam de tomar remédio porque não precisaram mais tomar essa medicação. Redução de uso de antidepressivos no bairro, um aumento da autoestima das pessoas e atingindo exatamente o público que nós mais precisamos atingir em relação à atividade física, que são os idosos e as mulheres. A oportunidade foi dada pelo Ministério da Saúde. É fundamental que o seu município estruture as academias da saúde e que o conjunto da prefeitura, sobretudo o prefeito e a prefeita, assuma esse programa com grande liderança, sobretudo nos pequenos municípios, para movimentar a sua cidade e com isso impactar em vários problemas de saúde que possam existir. Para construir uma cidade mais saudável, uma parceria fundamental da saúde é com a área da educação. Por isso que o Ministério da Saúde construiu o programa Saúde na Escola, que faz parte das nossas iniciativas para melhorar a atenção básica de saúde no saúde mais perto de você. Através do Saúde na Escola, o Ministério da Saúde repassa recursos financeiros como incentivo para que o município coloque a sua equipe de profissionais dentro da escola, para avaliar as crianças, avaliar as condições de saúde, fazer avaliação auditiva, visual, que às vezes impacta definitivamente no desenvolvimento das nossas crianças, como também fazer uma série de ações de orientação, não só as crianças, como a toda a família, os professores e o conjunto da escola. Um governo do PT tem que ter uma ação decisiva na integração das ações de saúde e educação. E essa integração pode começar pelo Saúde da Escola e terá todo o apoio do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação. Garanta às nossas crianças uma avaliação das suas condições de saúde lá na sua escola. E com isso você vai influenciar não só a condição de saúde das crianças, mas também de toda a família. Porque as crianças são grandes aliados na mudança de hábitos da sua família, dos seus pais e do conjunto da comunidade. Meus companheiros, minhas companheiras, eu sou o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sou um companheiro como você do PT e tenho os prefeitos e prefeitas como parceiros fundamentais, não só na construção do PT, mas a construção do governo da Presidenta Dilma e desse novo Brasil que se iniciou o governo do Presidente Lula e que a Presidenta Dilma tem dado continuidade. Precisamos muito de cada um de vocês, sobretudo para que a saúde chegue no seu município com mais força e mais qualidade na nossa população. Música Música